Aqui é o Itapua fazendo mais um vídeo, eu vou começar a vender meus carros, todos, vou vender todos agora de uma vez só, muito fácil, vamos lá, vou apertando pausa e quando eu chegar na Los Santos eu solto e vendo e mostro os valores para vocês. Os carros que subiu os panos, não sei o que, e aí eu ia... 700 mil, com a coisa de R$305,00, o carro a vender, beleza, vendido, vou para R$400,00, peraí meu, sem carro na rua, vou apertar pausa aqui e vou chamar o outro carro, peraí. Vou chamar o mecânico e vou pedir meu outro Adr, e de qualquer um Adr, tomara que eu não peça o meu original, que eu não vou conseguir vender. Meu Adr chegou, eu vou lá, eu vou vender de novo. Estou pilotando com a mão só. Aí que não, eu sou para comprar um novo, ele vai pagar uns 5 mil, vai pagar uns 5 mil, vai pagar uns 5 mil. Não tem que pagar, ele tem seguro já, pô. Não, mas para poder tirar ele, ele tem que pagar uns 5 mil, ele tem que pagar uns 5 mil, vai uns 5 mil. Mano aí como a honra está? Vender, espera aí, estou fazendo um vídeo aqui. Estou acertando 700 mil, aqui tem R$400,00. Vendi, vendido. Foi para 500. Eu vou apertar a pausa aqui, buscar o outro carro e já volto com vocês. Chegando na minha casa aqui, o palhaço do Thiago, zoando como sempre, o Thiago Machinelli. Ó, foram dois, vou pegar o outro aqui e vou lá. Cheguei na Los Santos, vamos vender o outro carro. Chegou com cinco, vender, perfumar, vendido, cinco e oitocentos. Olha o Sérgio, vou ligar pro mecânico, pedir pra ele trazer o outro. Pera aí Natal, meu filho pedindo pra jogar aqui. Pedi um, vou atuado, não dá tempo de pedir, eu vou ter que ir lá buscar. Não, 14 segundos, pera aí. 9, foi embora, 1, 0. Trazer, quando ele chegar aqui eu volto. Já chegou, transitar. Vou buscar ele, pega ele, Natal, pega o carro lá. Meu filho vai me ajudar aqui. Pega o carro, Natal. Vai entrar na Los Santos. Quê? Entrar na Los Santos. Vai lá e vende o carro. Faz pedra, tá aqui. Eu sei onde é. Eu também sei. Eu nasci o burro. 5,800. Vai vender. Aperta, eu vou ter errado. De novo. O bagulho tá bugado. Eu vou ter que sair e entrar de novo. Olha, tá indo de novo. O quê? Não tá de novo? Você é surdo? Não. 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 Esse não dá pra vender porque é o carro original que eu pedi. Burro. Vou pegar o outro. Toma aqui de novo ver o carro errado mesmo. Vamos lá. Perdeza.